Com base no incremento da produção e na produtividade dos rebanhos, as biotécnicas reprodutivas aplicadas aos animais de interesse econômico se aprimoraram com o passar dos anos. Primeiro a inseminação artificial, depois a transferência de embriões e agora em terceiro a produção in vitro de embriões, que traz resultados surpreendentes. A técnica que valoriza com eficiência o potencial genético das doadoras começa com a aspiração dos ovostos por sucção, depois vem a maturidade dos ovostos, a festilização, o cultivo que é a fase do desenvolvimento e finalmente é inovulado, que é quando é transferido para as receptoras. Resgatar do ovário muito precocemente essas estruturas que nós acabamos de chamar de oócito ou ovócito, muito cedo. E aquilo que o animal faz in vitro nós fazemos no laboratório. E aqui ele é processado, ele é maturado, ele é fertilizado, ele é cultivado até a condição de blastocisto, que é a condição em termos de tempo correspondente a seis, seis e meio dias de vida, onde nós fazemos a transferência para o animal a campo, a receptura. Comparado a outros estados brasileiros, o Piauí está atrasado com a reprodução em vitro de embriões bovino. Mas a técnica que foi iniciada no ano passado vem avançando e já atua com criadores do Maranhão e boa parte do Piauí. A técnica garante o melhoramento da espécie. De acordo com o professor e coordenador do projeto, tudo parte de estudos e pesquisas. A produção em vitro de embriões supera todas as técnicas já trabalhadas até hoje. A média prevista é de um bezerro por semana. O primeiro embrião reproduzido no laboratório da Universidade Federal do Piauí nasce de 20 de março a 25 de abril. Resultado positivo foi no início do ano passado, quando conseguimos gestar as primeiras fêmeas sob essas condições. Mas a técnica, é bom que se diga de passagem, já está dominada há mais de dez anos nas grandes universidades, nos grandes institutos e nos grandes laboratórios de biotecnologia da reprodução. Essa equipe que você viu aí, alguns alunos, é exatamente para dar esse continuismo, né? Nos aposentam, vem outro e vem o doutorando. O que é mestrando hoje, amanhã será doutorado. O iniciação científica de ontem será mestrado de hoje e essa máquina vai ter que funcionar com essa matéria-prima barata que é o nosso profissionais da pós-graduação. E, na condição de coordenador, eu me afastando naturalmente, vira outro e a equipe é grande em termos de biotecnologia da reprodução.